Olá, tudo bem? Sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e estou fazendo esse vídeo aqui para responder uma pergunta do Édipo, que quer saber sobre a Poupança Ouro e a Poupex do Banco do Brasil? Então, é o seguinte, tanto a Poupança Ouro quanto a Poupex, ambas do Banco do Brasil, elas têm as mesmas regras da caderneta de poupança normal, ou seja, rende uma taxa básica, que é a TR, mas, atualmente, 70% da Selic Meta. E qual que é a diferença das duas, do ponto de vista do banco? Já que, sob a ótica do investidor, não tem diferença nenhuma. A Poupança Ouro do Banco do Brasil é um recurso destinado a financiar a produção rural. Então, tudo que o Banco do Brasil capta na Poupança Ouro, ele utiliza na produção rural, no meio rural. E a Poupex é um recurso que o Banco do Brasil utiliza para financiar o crédito habitacional. Então, essa é a única diferença. É a destinação dos recursos que o banco faz do dinheiro que ele capta em ambas as modalidades de poupança. Porque, do ponto de vista do investidor, é uma caderneta de poupança normal, como outra qualquer. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe seu like, clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E agora eu quero te convidar para visitar o meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa, e também para visitar a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar e controlar investimentos financeiros de renda fixa em empréstimos e financiamentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.